E aí meu povo do canal Causas de Cordel, tô aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações, assim você não perde nenhuma novidade. E se você quiser fazer parte dos nossos colaboradores e ter seu nome nos créditos finais de nossas animações, é só se tornar membro do canal. E agora, deixa um like e vamos embora ver esse vídeo, rapaz! Dizem que em tempo de quaresma, os malassombros andam soltos pelo mundo. E ai daquele que ousar desafiar os preceitos desse período. Os resultados que se sabem, são assustadores. Quaresma Maldita Cândida tinha nascido com uma maldição diabólica. Nas noites de quinta pra sexta-feira, estava fadada a se virar num lobisomem. Era o resultado de uma bruxaria feita pela avó, que não queria ver o filho se casando com a moça pobre. O resultado, infelizmente, tinha recaído sobre a criança, que a moça carregava ainda no ventre. Por isso, desde seu nascimento, Cândida se virava em lobisomem. E nesses dias, ela era trancada em um quarto e de lá só saía quando o sol já estava clareando tudo. Era o que os pais de Cândida tinham aprendido ao longo dos 17 anos dela. Isso fez a família se afastar de todos ali em Jurucutu, no Rio Grande do Norte. Mas o pior era para Cândida. A pobre menina tinha crescido sem amigos. Nem mesmo visitas eles recebiam ali. Temendo algum problema e com medo de pôr em risco a vida da filha. Até da família, eles tinham se afastado. Viviam praticamente isolados. Apenas, vez ou outra, seu Paulo, o pai da moça, iam com ela até o centro da cidade. Agora, já adolescente, Cândida, numa certa madrugada de São João, saiu pela noite para ir ver as festas que eram feitas no centro da cidade. E foi lá que ela conheceu César, de 25 anos. E os dois começaram a namorar escondido. Foram várias madrugadas felizes por vários meses. Apenas, nas quintas para a sexta, que ela evitava de sair com ele. Mas naquela quaresma, tudo ia ser diferente. Assim que o carnaval se encerrou, os dois resolveram se encontrar. Porém, era quaresma. E nesse tempo, a maldição de se virar em lobisomem era pior. Quando dava meia-noite nos dias de quaresma, Cândida se virava no lobisomem. César sempre levava Cândida em casa. Os dois se encontravam na estradinha, perto do centro da cidade. E naquela noite, era justamente o primeiro dia da quaresma. A moça estava tão feliz que tinha se esquecido do que o macabro destino tinha lhe reservado naquelas noites. O casal voltava animado pela estradinha e já era bem umas onze e meia da noite. Na casa de Cândida, todos dormiam cedo, menos quando era a noite de fato da menina. Por isso, ela voltava despreocupada com César. A casa ficava a menos de meia hora do centro da cidade, indo a pé. Por isso, o casal caminhava tranquilamente de mãos dadas pela estradinha. — Teus pais nunca vão deixar você se casar, não é, Cândida? — perguntou o rapaz. — Minha mãe está querendo que eu seja freira agora. Disse a moça mentindo. César estava triste, já amava demais Cândida e achava que aquele destino de ser freira era um sacrilégio. Ele sabia que ela era uma boa moça, diferente das demais da cidade. — Não era justo ser condenada a uma vida que não tinha escolhido. — Você sabe que eu amo você, não é, Cândida? — perguntou ele. A moça abraçou ele e disse. — Eu não sei se sou a melhor coisa para você. — Falou ela, ainda abraçada a ele. — Como assim, minha querida? Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Eu jamais vou te deixar. — Falou ele. — Eu espero que não, César. — E naquele clima triste, o rapaz perguntou. — Amanhã a gente se encontra de novo, né? — Amanhã não dá. Eu tenho novena a madrugada toda. — Falou a moça triste. E assim, o rapaz se despediu muito triste e ele seguiu pela estrada. A moça não entrou logo no terreno da casa. Ficou ali na estradinha, vendo o namorado seguir solitário. Sabia que ele tinha ficado triste por ela ter dito que não era boa para ele. A verdade é que ela nunca tinha pensado que amaria tanto aquele rapaz. Mas não sabia se ele a amaria a ponto de saber que ela se virava numa bestafera irreconhecível. Aquilo entristecia a moça. Não achava justo ter aquela maldição. Queria ser como todas as outras mulheres dali. Vivia se escondendo como se tivesse cometido um crime. Mas de repente, a moça sentia uma dor terrível. Era a hora do fato. A maldição chegava para cobrar sua sentença. César seguia pela estradinha pensativo. Não sabia o que fazer. Pensava em fugir com ela para longe dali. Talvez fossem morar em Natal. Ele tinha um primo que morava lá e poderia muito bem arrumar uma casa para eles morarem alugados. Mas não tinha dinheiro suficiente para isso. Mas ele não tinha dinheiro suficiente para isso. Sabia que o custo da cidade grande era outro totalmente diferente da vida ali na roça. De repente, ouviu aquele uivo. As histórias de lobisomem por ali eram muito comuns. Mas sempre tinha alguém dizendo ter visto um. E foi isso que César pensou naquela hora. O pobre rapaz morria de medo de lobisomem. Apressou o passo pela estradinha. Foi quando em sua mente lhe veio aquele pensamento em Cândida. Se perguntava se tinha dado tempo dela entrar em casa. Isso porque ela ainda teria que andar uma boa parte até chegar em frente à casa. César sempre esperava pela moça entrar em casa. Mas naquela noite, depois daquele clima triste entre os dois, fez com que ele se esquecesse desse detalhe. É melhor ir voltar? Disse o rapaz já voltando, correndo. E já estava bem perto do local de onde ele a tinha deixado quando viu aquele rosnado atrás dele. O homem gelou na hora. E quando se virou, lá estava aquela criatura macabra. O lobisomem olhava com seus olhos vermelhos e diabólicos para o rapaz. César não sabia o que fazer. Ali, não tinha nenhuma forma de escapar daquele ser. Lentamente, a fera avançava sobre ele, com aquele ronco assustador. Ele não sabia que naquela forma estava simplesmente a moça que ele amava. Foi então que correu de repente para dentro das terras de Cândido. A fera saltou e seguiu atrás na mesma carreira. César seguiu pelo caminho marcado no chão e dava até em frente à casa de Cândido. Lugar que ele nunca tinha estado. Apenas observava ela entrar em casa. E depois seguia de volta para sua casa. Foi nessa hora que percebeu que a fera tinha sumido. Estava tão perto da casa de sua amada que sentiu vontade de chamá-la, pedindo socorro. Não tinha para onde fugir. O lobisomem tinha surgido novamente à sua frente. Seus olhos brilhavam com a sede de sangue e carne. De repente, se ouviu aquele disparo. Fica quieto, moço. Falou um. César já estava petrificado de medo. Mas a criatura continuava a avançar lentamente e a rosnar com muita fúria em sua direção. O rapaz olhava para o homem armado, esperando que ele atirasse no lobisomem. Não corra, dizia o homem. O rapaz percebeu que aquele homem se tremia todo, segurando a arma. Atira, moço. Falou César. Calma. Tenha calma. Ainda mais nervoso que o rapaz. A fera cada vez mais se aproximava. César percebeu que não tinha outro jeito. O lobisomem iria lhe atacar. Logo, se preparou para correr. A fera já estava bem perto. Foi quando outro disparo se ouviu. E César sentiu uma dor terrível na perna. Antes de apagar, a última coisa que ele viu foi o lobisomem avançando lentamente em sua direção. Quando César abriu os olhos, sentiu que a perna ainda doía e estava toda enfaixada. A sua frente, via o lobisomem preso num tipo de rede que parecia ser feita de arame. A besta, a todo momento, tentava se livrar da rede metálica, porém em vão. Tenha calma. Esse arame é forte, disse o homem, que tinha atirado em sua perna. Logo, uma mulher surgia com um copo d'água para ele. César ainda não entendia o porquê ele tinha atirado nele. Por que o senhor atirou em mim? Perguntou o rapaz, vendo o lobisomem a todo momento tentando se livrar daquela rede. Atirei porque se você corresse, a essa hora estaria morto. Eu atirei na sua coxa. Vai passar só uns diazinhos com a dor. A bala saiu do outro lado. Falou o homem. Nós somos os pais de Cândida, disse a mulher, que se chamava auxiliadora. E cadê ela? Perguntou César, preocupado. Ela está bem, falou a mulher, que perto do lobisomem não demonstrava nenhum medo. A gente sabe que vocês andam de encontro nas madrugadas. De primeiro eu até achei que não tinha nada demais. Mas hoje eu vi o quanto é perigoso. Acho melhor vocês acabarem com isso, falou seu Paulo. Então deixa eu firmar compromisso com ela. Eu garanto que tenho condição de viver com ela. Pediu César. Nunca vai dar certo, seu moço. Cândida mesmo. Há de consentir comigo. Ela tem uma doença mortal. Uma doença que não tem cura. O melhor é você viver sua vida com outra mulher. Aproveito que ainda é novo. Considere esse namoro de vocês acabado hoje. Falou o pai da moça. Não. Não faço a coisa dessa não. A gente se gosta muito. Eu cuido dela. Eu não me importo que doença seja. Chame ela aqui. Ela mesmo vai falar para vocês o quanto a gente se ama. Dizia César, já muito aperreado. Ela já está aqui, meu filho. Falou a mãe de Cândida, chorando. O pai da moça olhou surpreso para a mulher. Não esperava que ela fosse dizer aquilo. Ela é essa besta fera. Completou a mulher, caindo em prantos. César ficou calado. E aos poucos, tudo foi fazendo sentido para ele. Cândida nasceu com o fado de se virar em lobisomem. Falou o homem tristemente, amparando a mulher. Vá embora, moço. E se realmente você a ama, mantenha tudo em segredo. A vida dela corre risco se chegar ao conhecimento do povo. Vá-se embora. Vá viver sua vida. Aproveite, porque hoje você se livrou de um fado terrível. E César, antes, deu uma olhada naquele lobisomem. Não conseguia ver nele a imagem de sua amada. Tristemente, César saiu dali, mancando ainda na madrugada. Seguiu chorando pela estradinha rumo a sua casa, pensando o quanto o destino lhe era amargo.